As boas ações se espalharam pela África do Sul. Os atos de generosidade marcam o dia de Mandela, reconhecido pela ONU. A homenagem é realizada todos os anos em 18 de julho, dia do nascimento do herói da luta contra o Apartheid. Os sul-africanos foram chamados a dedicar 67 minutos para ajudar o próximo, em referência aos anos de militância de Mandela. Alguns voluntários construíram casas. Outros fizeram pequenos gestos. Estamos aqui nesta organização de resgate de animais e vamos dedicar um pouco do nosso tempo para melhorar o ambiente. É algo muito pequeno que podemos fazer para retribuir todo o tempo que Mandela dedicou a ajudar as pessoas. Vamos usar 67 minutos para melhorar esta área. No resto do mundo, o Mandela Day será comemorado principalmente com palestras e shows. Mandela foi o primeiro presidente negro de seu país entre 1994 e 1999. O ex-chefe de Estado é considerado um símbolo do perdão e da reconciliação. Ele perdoou seus carcereiros que o mantiveram preso por 27 anos. Mandela Day福io Mandela Day Надenei Esticou? O O O O